Eu te convido agora a conhecer uma história bem legal que vem lá do centro-oeste do estado. Duas irmãs gêmeas da cidade de Cláudio completaram 100 anos. Uma tem 13 filhos e a outra 11. Nós fomos criadas separadas, então não tinha tempo para brigar. Morava na roça, muito difícil, mas era bom. Cecília, mais conhecida como Cilinha, tem 14 filhos, 26 netos e 19 bisnetos. A Júlia, que gosta de ser chamada de Julinha, tem 12 filhos, 33 netos, 50 bisnetos e uma tataraneta. Qual que é o segredo de viver tanto tempo? É a graça de Deus. Força, alegria, comer bem, não comer porcaria, eu não como nada de alinatado, porcaria não. É o arroz, feijão, perdura. E essa família teve espaço para mais gêmeas. Ana Nery e Ana Kelly, que são netas da Julinha. Somos casados com dois irmãos, parece muito, os dois parecem muito. Nós casamos juntos no mesmo dia. E faltam 60 anos, gente, todo mundo convidado para o nosso aniversário. De 100 anos, né, vovó? E para comemorar uma data tão especial, cerca de 150 pessoas estão reunidas aqui para um almoço. São quatro gerações de filhos, netos, bisnetos e tataraneta. Viver 100 anos não é para qualquer um. Com muita saúde, muita sabedoria, ela pode chegar com toda essa lucidez também. É um prazer muito grande fazer parte dessa família. Saúde e alegria para as duas.